O objetivo deste encontro com a Votorantim em Aripuanã é olhar para o aspecto social de Aripuanã. Ou seja, já faz um tempo que a Votorantim vem estudando aquela mina e com o tempo ela vai ser explorada até porque o tempo se esgota. E por isso a Votorantim está entrando, creio que nos próximos tempos, ela deverá iniciar suas atividades de exploração da mina em Aripuanã. E todo projeto de exploração de qualquer mina, ele sempre comporta alguma atividade social como respaldo, como contribuição, como organização do próprio trabalho que eles desenvolvem na usina, mas também visando o cuidado com o bem-estar social. Esta audiência, ela quer então discutir o que é que Aripuanã precisa do ponto de vista social. Então é uma audiência importante, porque a comunidade pode se manifestar, pode apresentar iniciativas, projetos, aqueles que são mais urgentes, para que na medida em que a Votorantim começa a explorar a obra, a mina, ela também pode olhar para o aspecto social em termos de melhorias para a cidade e para o melhor bem-estar social da população.